Amanhã, sábado, as unidades básicas de saúde de Juiz de Fora vão realizar a quinta edição do Imuniza JF. E você, está com o cartão de vacinação em dia? Os casos de covid subiram no município e a Prefeitura reforça a importância da vacinação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de junho até o dia 2 de agosto, Juiz de Fora registrava 75.540 casos de covid-19 e 2.419 óbitos confirmados, sem alteração entre um mês e outro. Mas uma semana depois, o cenário mudou. Houve um aumento no número de casos que subiu para 76.438 e também no número de mortes. Dos registros do dia 2 até o dia 9 de agosto, seis pessoas morreram em decorrência da doença. Até o dia 23 do mesmo mês, os dados foram atualizados e houve o registro de 23 novos casos e mais duas mortes. A Prefeitura de Juiz de Fora não divulgou um comparativo dos últimos meses, mas informou que até o dia 16 de agosto foram registrados 161.654 casos suspeitos, 77.917 casos confirmados e 2.405 óbitos confirmados por covid-19 na cidade. Nesse momento, a gente tem início da transmissão de novas variantes no Brasil e no mundo todo. Não tenho dúvida que ela vai chegar no Brasil e vai disseminar. Essas variantes novas, elas têm o aspecto de disseminar e transmitir muito mais rápido. Então, elas vão ocupar o espaço das anteriores. Como são variações da Ômicron, a gente tem que ver lá em relevância que ela não tem mudado nem a gravidade da doença, nem o óbito. Todos os lugares que ela tenha ocorrido, ela tem se apresentado da mesma forma clínica. Essas novas variantes, a ESG5 e a BA6, elas têm muito importância. São variantes de importância, que elas vão sendo monitoradas, porque elas apresentam grandes mutações na proteína que infecta a célula humana. E, diante disso, a gente pode ter um alerta de, lá na frente, as vacinas perderem a eficácia. É fato que, hoje, a queda vacinal que está sendo muito relevante, porque as vacinas, ainda assim, a vacina monovalente e agora a bivalente, elas têm se demonstrado muito eficazes na proteção e prevenção a todas as variantes da covid. Então, o que tem que ser feito agora é reforçar o calendário vacinal, completar o esquema vacinal para que possa bloquear essas novas variantes. E aí, sim, elas não disseminarem na população. Quando a gente fala de óbitos relacionados à doença respiratória, isso é ponta do iceberg. O que quer dizer isso é que o vírus está circulando muito rapidamente em várias pessoas. Existe muita doença acontecendo, mas de forma subclínica. Isso está acontecendo devido à queda de taxa vacinal. As pessoas não se vacinam e o vírus volta a circular. Diante dessa infecção, os casos de pessoas mais debilitadas, idosas, saúde frágil, elas tendem a ter um desfecho desfavorável e isso leva à morte. A principal forma de prevenir novos casos de covid-19 é a vacinação. Em Juiz de Fora, 499.548 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 495.232 cidadãos receberam a segunda dose. 324.300 já tomaram a terceira dose. 151.940 pessoas se imunizaram com quatro doses. 1.827 pessoas imunossuprimidas tomaram a quinta dose. E 107.264 pessoas tomaram a dose bivalente. Nos postos de imunização, a Prefeitura da cidade realiza campanhas para que a população complete o cartão de vacina. O programa de vacinação da Prefeitura de Juiz de Fora vai mobilizar 48 UBSs na zona urbana da cidade e 11 na zona rural para aplicar as doses contra a influenza e covid-19. Além disso, o Imuniza JF também vai atender as demandas de atualizações dos cartões de vacinação. Com a notícia de novas variantes, é normal que a população esteja preocupada. Em Juiz de Fora, não contamos com nenhum caso da subvariante da covid-19. É importante, embora que mantenhamos um cenário epidemiológico adequado, que a população continue a fazer o seu papel, buscando pela vacinação. No próximo sábado, estaremos com as unidades básicas de saúde e também os centros de vigilância abertos para atender todas as pessoas que ainda não se vacinaram. Não perca essa oportunidade. Sofia tem seis anos. Ela é filha do Alexandre e da Érica. A família está com as doses em dia. A gente sabe que nós devemos ter primeiro também a consciência, né? Porque se a gente não tem consciência de levar os nossos filhos para vacinar, aí a gente também tomando a vacina, porque quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente está sendo imunizado e também a nossa família. E manter, procurar sempre manter o cartão da vacinação em dia, para evitar contaminação, evitar que pegue alguma doença, né? Que infelizmente tem muitas doenças que foram erradicadas, mas agora estão voltando, né? Então, por isso que é importante a gente manter sempre o cartão em dia. Venham, venham crianças, venham vacinar. Segundo a Prefeitura, nas últimas quatro edições, o Imuniza JF resultou na aplicação de mais de 68 mil imunizantes na população do município. A vacinação é muito importante, não só a Covid, mas todas as vacinas de rotina, todas as campanhas. E a Prefeitura está aí de braços abertos, fazendo várias campanhas para que toda a população possa se imunizar. Várias doenças estão voltando por falta da vacina. Tragam seus filhos, venham os adultos. A vacina é muito rápida e é para a proteção de vocês e de toda a comunidade. É importante a gente se imunizar quanto a essa Covid aí que está voltando com força total, né? Então, quem tiver condição de vir vacinar, pode vir que está tendo vacina aí. Ó, você viu o recado da Sofia. Venham, pessoal. Vem imunizar. Que legal, que bom ter a participação de vocês aqui com a gente no Alerta. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que essa diferença dos dados, em comparação com os números divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, ocorre devido ao grande fluxo de informação. A Prefeitura também reforçou que o Centro de Vigilância em Saúde, localizado na Avenida dos Andradas, na região central de Juiz de Fora, também vai funcionar sábado, de 8 da manhã ao meio-dia. Anota aí, de 8 ao meio-dia, hein? Vai estar disponível para a população as mesmas vacinas que vão ser aplicadas nas unidades básicas de saúde.